Música Nunca mais negue a mim Envolva a mim O que ele possui essa passagem? Música Se fodeu Isso é louco Enfurecido Errou Double kill Música 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 Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Não cobram para trás. Você eliminou o inimigo, ele me vai ser assíduo. Eu serei o inimigo. Eu serei o inimigo. Eu serei o inimigo. Eu serei o inimigo. Vamos lá. Morri! Morri! O que é que você pode fazer? O que é que você pode viver? Que eu estou indo? Eu escolhi tudo Eu não vou ficar Eu não vou ficar Eu não vou ficar Eu não vou ficar Eu não sou eu que você pode fazer O que é isso? Aplausos Eu tenho que destruir aqui.